E aí, galeras! Beleza? Vamos começar agora o nosso programa Game Over, trazendo um monte de dicas de informação pra vocês hoje. O programa tá muito especial. E confira aí com o nosso Estressauro os destaques do programa de hoje. Eu não sou pago pra fazer a manchete. Vai logo, Estressauro. Hoje você vai ver a história do Street Fighter, um jogo mobile chato de arminha. As aventuras do Arthur na Ilha do Mel que ele não me chamou. Top 10 dos 20 jogos onde o Brasil aparece. Notícias, informações, trailers e mais um monte de coisa que só o Arthur acha bacana. Então vou começar com notícias e informações pra você ficar sabendo tudo o que tá acontecendo no mundo dos videogames. E depois eu também leio os seus comentários. Toda semana a gente mostra um Battle Royale novo aqui pra vocês no Game Over. Mas beleza. O da semana chama A Grass. Ele não foi lançado ainda, tá em beta. Tá longe de ser lançado. Mas ele traz umas novidades. Bom, ele se trata de uma jogabilidade parecida com Dark Souls. Ou seja, aquela jogabilidade com armas brancas, com alguns poderes, com um cenário todo meio dark. E lógico, as roladas. Como assim? É, você vai ter que fazer aqueles negócios de ficar rolando pro lado, pro outro, pra se esquivar dos seus oponentes. Só que os oponentes fazem isso também. Então às vezes você não vai nem encostar no cara, porque os dois só ficam esquivando. Quando eu falo Battle Royale, é aquele estilo onde o mapa vai diminuindo e vai ficando cada vez menor. E você vai ter um espaço pequeno pra lutar contra o último oponente. E todo mundo vai morrendo, sobrou um só. Beleza. Nesse aqui, são 20 jogadores que começam com classes diferentes. E ao contrário de ser um Battle Royale horizontal, que o mapa vai fechando na horizontal, esse aqui fecha na vertical. Como assim? Ele vai alagando o mapa e você vai ter que ficar subindo pras regiões mais altas pra se proteger da água. Interessante, né? Então ele não tem data de lançamento ainda. Ele tá em alfa, mas vai ser lançado esse ano ainda pra PC. E eu achei legal que ele traz uma jogabilidade e um esquema bem diferente de gameplay. Você já ouviu falar no Tier Chains of Valhalla. Ele é um sidescroll nórdico, cyberpunk, que já tinha sido lançado no PlayStation 4 e Xbox One. E agora chega na Steam também. Pra quem nunca viu, ele é um sidescroll. Esse jogo aí, como se fosse um jogo de plataforma, que lembra um pouco games como Shadow Complex e Metroid também. Mas ele tem suas próprias características e ele é inspirado na mitologia nórdica. Mais precisamente no Ragnarok. Então você vai passear por um mundo tecnológico que a humanidade depende de mega empresas. E essas empresas não conhecem limites e competem pelo monopólio global. Então cabe a você, um grande herói, trazer paz e ordem nesse mundo. O PUBG, o PlayerUnknown's Battlegrounds, é um sucesso no PC. Ele é um jogo pago na Steam que vende muito. A galera joga demais. E recentemente chegou a versão de Android OS gratuita pro jogo. Interessante, né? Então, mas a galera do PC falou assim, putz, mas eu queria jogar de graça também. Porque a galera do console pode jogar de graça, não pode jogar de graça. E agora a Tencent, que é a produtora do jogo, que inclusive é a mesma dona do LoL e tudo mais. Eles desenvolveram um emulador oficial pra você jogar o PUBG de celular no PC. É, eu deixei o link lá no nosso Facebook do Game Over, facebook.com.br TV Game Over. E você pode clicar em instalar e jogar no seu PC. Ainda tá em fase de teste. Então, você pode jogar apenas contra a galera que também tá jogando pelo emulador. Você não vai jogar contra o pessoal que tá no celular, porque você com o teclado e mouse tem mais vantagem. A gente não sabe ainda se eles vão equilibrar o jogo pra que a galera do celular possa jogar contra a galera do PC. Mas, por enquanto, não dá. Só os caras do emulador contra os mesmos caras do emulador. A Nintendo tem criado versões compactas dos seus consoles antigos, como fez com o Nintendinho, fez também com o Super Nintendo. E dizem boatos de que no final do ano de 2018 vai sair o Nintendo 64 Mini. Não sabemos se isso é confirmado ainda, mas se a gente for pensar, depois do 64 vai ter que ter qual? Bom, o GameCube. Um videogame que pouco foi explorado no Brasil. O Brasil não entendeu direito esse videogame, não vendeu muito pra cá. Mas, beleza. Tem um cara lá no canal Nintendril que ele resolveu fazer o seu próprio GameCube. Porque ele não aguentou em esperar a Nintendo lançar. Só que ele fez de Raspberry, aquele computador super portátil. Bom, ele pegou, fez uma versão ali na sua impressora 3D, de um tamanho menor possível, que caiba a placa lá do Raspberry dentro. Deixou ali tudo modelado como se fosse um GameCube. E pintou de roxo, deixou ali a parte da frente e de cima tudo bonitinho. Tem as entradas, ao invés dos controles do GameCube. Ele colocou portas USB, pra você ligar controles em USB. E dentro colocou um emulador de GameCube. Chegando assim, a sua versão de protótipo desse videogame antigo. A Nintendo não se pronunciou ainda. É, certeza que ela não vai falar nada se ele ficar só com esse videogame pra ele. Mas se ele fizer vender, certamente a Nintendo vai mandar um processo nas costas do cara. Bom, o que você achou do resultado? Achei bonito. Ficou divertido, bonitinho, bem compacto. E um ótimo adereço pra ele colocar nesse cenário muito massa que ele tem de equipamentos e jogos e fitas da Nintendo. No jogo The Legend of Zelda sempre teve aquela brincadeira de chamar o Link, que é o personagem principal, de Zelda. Porque Legend of Zelda, muita gente achava antigamente que o nome do personagem Link era Zelda. Beleza, isso é coisa antiga. Mas agora, um grupo de modders resolveu acabar com essa treta. Por quê? Colocaram a Zelda, a princesa Zelda, como personagem jogável do jogo Zelda Breath of the Wild. E não é só na parte do visual que eles mudaram. Eles colocaram, sim, a parte do visual, algumas roupas originais também na princesa Zelda. Mas estão criando algumas fases, mas estão criando algumas missões específicas pra mudar um pouco esse jogo. Então, o cara que tá a par dessa modificação é o William Zilvy e seu amigo Skriller também. Eles tão fazendo um projeto ambicioso. Projeto grande pra mudar muita coisa no The Legend of Zelda Breath of the Wild. E será lançado, então, pra Wii U. O emulador do Wii U pra PC. Você lembra do jogo Battlezone do Atari, que foi lançado lá em 1990 e ele fazia um 3D fake e você controlava um tanque de guerra e ficava atirando ali com o cenário de escadinho verde? Então, agora tem esse aí, que é o Battlezone Gold Edition. Foi lançado no dia 1º de maio. Ele não tenta ser o jogo mais bonito do mundo. Ele quer mesmo é ser uma versão atualizada do que esse jogo foi no passado. O que tem de diferente? Agora você tá em 3D de verdade, não é um fake 3D como era mostrado no Atari. E os jogos são multiplayer, que tinha que ser, né? Muito mais legal você jogar contra a galera de verdade do que jogar contra alguém do computador, uma inteligência artificial. Então, essas batalhas, elas são explosivas, elas são cativantes e são muito fáceis de você aprender. Mas, pra você jogar mesmo, tem muita coisa complexa que vai deixar seu gameplay mais profundo e vai fazer você se apaixonar pelo jogo se você investir o tempo necessário pra se deixar pegar por essa jogabilidade. Então, se você juntar uns amigos que jogaram Atari naquela época, certamente você vai aproveitar o máximo desse Battlezone Gold Edition, que foi lançado, então, pra PC, PS4, Xbox One, e vai chegar posteriormente também pra Nintendo Switch. Tá aqui um jogo diferente, chamado Machiavillain. É um jogo de construção de casas, como se fosse um The Sims, só que ele tem um aspecto de gráfico parecido com Don't Starve, e você vai ter que criar a casa mais esquisita, mais medonha e mais mal-assombrada do planeta. Como funciona esse jogo? Você pega, vai fazer esse gerenciamento, criando os quartos, montando tudo certinho, colocando a parede, o piso e tal, e essa casa vai começar a chamar a atenção da galera em volta, e eles vão entrar nessa casa mal-assombrada, e você vai ter que acabar com todos esses visitantes, vai ter que botar os monstros pra matar esses visitantes, criar um monte de armadilha, e cada um que você consegue abater dentro da sua casa mal-assombrada, você vai ganhando dinheiros pra poder aumentar essa casa. Então vai ter um monte de desavisados que vão entrar, vai chegar uns exorcistas na sua casa, uns caça-fantasas, uns caça-monstros, e você vai ter que acabar com todos eles. O jogo, ele é bem bonitinho, ele tem um gráfico diferente, ele parece bem frenético, tem essa jogabilidade diferente, tem data de lançamento dia 16 de maio, exclusivamente pra PCs. Fala pra mim, você faz de tudo pra não morrer em algum jogo de videogame, né? Então, nesse aqui, cara, você vai ficar frustrado se você tentar fazer isso, porque no Mr. Cube, um jogo de uma desenvolvedora chinesa, lançado no ocidente agora, no dia 26 de abril de 2018, você tem que morrer nesse jogo. Por quê? Porque você vai começar de um jeito muito fraco, daí você vai ficar coletando alguns dinheiros e tal, de repente, pá, você morreu porque seu personagem é horrível. Daí você vai voltar com outro personagem e com o mesmo dinheiro, então você pode equipar com umas armas legais e você vai ter um personagem mais forte. Beleza, então fazer isso de trocar o personagem quando você morre faz parte da jogabilidade. Alguns momentos, é claro, você vai morrer e vai pegar um personagem pior, vida é dura, né? Mas, geralmente, você vai conseguir se beneficiar dessa troca de personagens. O jogo funciona procedualmente, toda vez que você entra o jogo é diferente, então você não vai enjoar. Tá, você pode até enjoar, mas o jogo sempre vai te trazer algumas coisas novas. O visual do jogo é muito fofinho, ó, parece um Minecraft, parece um jogo bem interessante no seu gameplay. E é uma dica aí pra quem gosta de jogos no estilo roguelike. A gente sabe que os Battle Royals estão muito na moda, os jogos competitivos, os jogos cooperativos, os MOBAs, tudo que envolve multiplayer, tá muito em ascensão, e isso fez com que o interesse do single player fosse diminuindo com o tempo. Mas, ainda bem que chegou o God of War no mercado e vendeu mais de 3 milhões de cópias em apenas 3 dias. Foi lançado dia 20 de abril de 2018, não faz muito tempo, lá pra Playstation 4 exclusivamente. E o Corey Balrog, o cara que está por trás do God of War, ele disse que ele não curte muito jogos cooperativos, e que ainda existe espaço no mercado pra single player. A prova disso é o God of War, que é um jogo que foi muito bem feito, um jogo triplo A, um jogo que trouxe inovações, uma jogabilidade sensacional, uma história muito profunda. Ele disse que continua espaço pro single player se eles forem muito bem feitos. O próprio Corey Balrog disse que não quer trabalhar em jogos competitivos, porque isso não atrai ele, não é a pegada dele. Ele quer continuar desenvolvendo, criando histórias, narrativas, que possam ser contadas profundamente, como se fosse um livro mesmo, como se você estivesse fazendo parte de um filme, e não apenas uma batalha que nem um Battle Royale, que você vai entrar, atirar em todo mundo, morrer e partir pra próxima. Então, ele não enxerga como uma competição. Ele disse que tem sim espaço pra múltiplo jogador, e também tem espaço pra single player no nosso mercado. Fala pra mim, qual que é esse jogo misterioso? Esse jogo antigo, que parece que é de Super Nintendo? Qual será? É o Hyper V-Ball, um jogo de basquete, não. Um jogo de vôlei. É, cara, é um jogo divertido de vôlei no Super Nintendo. Se você não conhece, dá uma olhada. Vamos ver quem acertou. Ó, o I Am Jack Broken Heart quase acertou. Ele falou Super Voleiball. Não, não é Super Voleiball. Talvez alguma versão pirata podia chamar isso, mas o Vinicius Souza falou que é o Hyper V-Ball do Super Nintendo. Acertou certinho. Ó, esse daí é um jogo antigo também. Você conhece? Vê se você lembra de algum lugar, se você lembra o nome desse jogo. Eu conheço o jogo, mas eu não conheço o nome. Vamos ver se você acerta. E, se você acertar, a gente mostra aqui que você manja muito de videogame. E teve aqui muitas galeras pedindo música. Um abraço pra todos vocês que sempre participam aqui do Game Over. Ó, hoje eu escolhi a música do Street Fighter 4. Do Luigi Henrique que pediu. Então tá aí, hoje, animando o nosso programa, a música do Street Fighter 4. O Planeta Tum falou, sinceramente, eu gosto desse dinossauro. Sinceramente, ninguém perguntou. O Tom Matos falou assim, Arthur, existe a possibilidade de você fazer o quadro Jogo Inferioso, só que só com a música, pra quem curte trilha sonora? Ou você acha que ficaria muito difícil? Ótima ideia. Tenta adivinhar que música que é essa. O Ivan Marcelo falou assim, Arthur, realmente o Game Over é muito bom, sempre tem essa interação com o público, adoro mesmo, tô sempre participando, não fico triste quando... Ele falou que não fica triste quando eu não respondo ele, porque não tem só ele nos comentários. Puxa vida, que inscrito consciente. Um abraço pra você. E o Rodrigo Segati falou assim, seu programa é muito top, você explica muito bem, é muito da hora de assistir, continue assim, abraço. Muito obrigado, abraço. O Pixelation Attack falou assim, manda um oi, estressauro. Não. O Celso Ishida falou assim, estressauro, manda um beijo pra minha irmã, Maria, ela te ama. Oba, manda uma foto dela pra mim. O Jean Borges perguntou, por que a gente não faz uma live de Pokémon? A gente tem feito lives no nosso canal no YouTube, de Magic Arena, que tá em beta, a gente tá jogando sempre, e também a gente vai começar a fazer de jogos antigos também, com o nosso fliperama lá da Rasp Games. O TV Banheiro falou que não lê as mensagens dele, ele falou assim, alerta de piadista piador, qual o metal favorito dos Minions? É o Aluminium. O Caléo Calazani falou assim, estressauro é o melhor DLC do canal. Não sei o que é DLC. O Vinícius Sousa falou assim, Arthur, o que é um terapeuta? São 1024 gigapeutas. Não entendi. O João Vitor falou assim, nossa que legal esse mascote, toma cuidado, pra não usar ele demais e acabar tirando o ritmo dos vídeos. Eu apareço a hora que eu quiser. O Gabriel Arcanjo, de Camargo Ferreira, falou, eu queria ser xingado por esse estressauro. Você não merece. O Luigi dos Santos falou assim, cara, eu adorei a Game Over, eu queria te pedir um favor, faz um top 10 de os melhores jogos de anime. Cara, ele já fez o top 10 de melhores jogos de anime, inclusive, tá lá no nosso canal no YouTube e tem vários, muitos top 10, deve ter uns 100 top 10. Toda semana tem jogo mobile, não tem? Sim. Sempre são jogos legais? É, às vezes. Vamos ver se você gosta desse jogo chamado Flip The Gun. E aí, galeras, beleza? Hoje a gente vai ver o Flip The Gun. É o jogo mais sensacional do mundo? É o jogo mais genial, mais divertido, que vai mais deixar eu jogar por muito tempo? Não. Mas é uma mecânica diferente, que é exatamente o que eu acho que os mobiles têm que apresentar pra gente. Então, ó, do que que se trata? É um jogo que você tem que ficar subindo, você escolhe uma arma e vai atirando no tempo certo. Ou seja, você vai atirando pra baixo pra fazer a arma aí pra cima. Só isso, Arthur? Não. Se fosse só isso, você nunca ia perder, né? Ó, você tem que pegar as balas. Ih, já me dei mal aqui, ó. Já não vou conseguir pegar a bala. Consegui. Ui! Então, você tá vendo, ó. Tem as balas que são as balas verdes ali. E as minhas estão acabando, ó. Então, eu tenho que fazer uma movimentação, ó. Pra tentar ir reto e tentar pegar... Aí, consegui. As balas pelo caminho pra subir o máximo possível. Cadê as balas? E tem uma hora que elas ficam bem raras de aparecer. Então, você tem que tentar controlar essa sua pistola. Aí, ó. Tá lá do outro lado. Perdi. Ixi. Vai, vai. Eu vou morrer. Vai. Vai, pega aquela ali. Vamos. Peguei. Mas eu vou morrer. Isso que é triste. Então, não é só isso. Tem algumas outras armas também. Você vai desbloqueando como essa aqui, ó. Metralhadora. Ah, o negócio agora fica diferente. Atira, monte. Essa metralhadora, eu acho que é a melhor que eu tenho até agora. Porque ela é grande. E por ela ser grande, ela vai pegando todas as balas do caminho, ó. E você pode segurar aqui pra ela ficar indo pra cima, ó. Essa aqui, eu acho que é a que eu faço maior pontuação. Ó. E é massa. O celular, ele treme quando você fica atirando com essa arma aqui. Olha, quase não tem que fazer nada. Eu consigo jogar de fechado, ó. Vamos ver. Jogar de fechado. Tô sentindo. Ih, não deu, não. Beleza, é. Não joga de olho fechado. Agora, eu vou tentar uma outra arma. Essa é pequenininha aqui, ó. O tenso dessa arma é que ela gira muito, ó. Ó. Ela gira muito rápido. Então, é difícil controlar. Ó. Até tá dando certo. Mas, ó. É muito tenso. É muito frenética. E eu acho que se eu segurar ela, também dá. Não, não gostei dessa arma. Vamos ver qual mais eu consegui desbloquear aqui. Vamos ver. Tem várias, ó. Essa aqui, não. Ixi, essa é complicada também, hein. Porque ela dá mais de um tiro. Ela roda mais ainda, ó. Olha isso. E se você atirar na hora errada, ela vai pra baixo aí, ó. Muito tenso. Então, essa é a dica de hoje. Flip the Gun. Um jogo muito legal. Ah, ele é... É diferente. Olha que interessante. Você encosta aqui e ele já mostra como que é a movimentação. Então, pra fechar, vamos quase de novo. Com o olho aberto agora. Aí, bem mais fácil. Essa é muito boa. Apesar de colorido. Isso aí. Espero que você tenha gostado do monte. Um abraço e até o próximo jogo mobile. No último final de semana, nós fomos pra Ilha do Mel, no litoral do Paraná. Cara, foi uma aventura. Eu saí daqui, a gente passou pelo caminho lá por Curitiba. Buscamos o nosso amigo e inscrito, o Euro. E fomos lá nos aventurar nessa ilha. Dá uma olhada um pouquinho de como foi essa aventura. E aí, galeras. Beleza? Começa, então, nossa viagem. Vem cá, tia. A gente tá fazendo uma viagem agora pra Ilha do Mel. Eu, Thiago, tia Rose. É a minha tia mais chata, tia Rose. E o Euro vai aparecer também aí na viagem. Sim, a gente vai buscar o Euro lá em Curitiba. Depois, a gente vai buscar a Nath também lá em Curitiba. Minha namorada aqui é de São Paulo. A gente vai encontrar em Curitiba. Super logística. E vamos nos divertir um monte na Ilha do Mel. Dizem que eu não vou voltar da Ilha do Mel, cara. Que eu vou ser um nativo pra sempre. Certo? A partir do momento que eu chegar lá. Olha que bonito. Começando a nossa viagem com um pôr do sol desse. Aí sim. Estamos aqui. No carro. Esse carro aqui eu gostei por caramba. O único problema é que a tia Rose, ela mandou lavar o carro e mudou toda a parte elétrica. Isso na embreagem, olha. Sei lá, tá meio estranho esse carro. A gente passou no Pedagio agora, mas o cara do Pedagio não sabe contar, velho. A gente aprendeu um novo jeito de contar. É 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 40 e 10. Deu 40 e 10 o troco do Pedagio. O troco do Pedagio. Tá certo. Cara, não gosto de viajar de noite. Não dá pra ver nada. Não dá pra ver as paisagens. Eu gosto, cara. Eu lembro daquelas fases do joguinho de comida que a gente jogava. Eu não entendi. A segunda fase era de noite. Me dá uma nostalgia. Eu nunca gostei daquela fase. Eu sempre bati. Cara, eu tive uma ideia genial. Pra que ficar dirigindo? A gente sobe nesse veículo longo, veículo cegonha aí. E vai todo mundo dormindo. Eu acho que é uma boa ideia. Não faz sentido. Não faz sentido. Você baixou isso, Thiago? Titi-ti-ti abaixo e de bunda pra trás. Que música ridícula, Thiago. Pra Foz do Iguaçu é pra cá mesmo, né? Pra Foz do Iguaçu é pra cá mesmo, né? É. Obrigado. Que mentira, cara. A Foz do Iguaçu é pro outro lado, cara. Vai, 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 vai indo, vai. Beleza, tá indo pra Cordiva. Você que se ferra aí. Acho muito importante as paradas pensarem nos youtubers e reservar espaços totalmente propícios pra uma entrevista aqui. Então hoje eu vou falar com o Thiago. Bom, Thiago. Um mini-studiozinho que foi criado aqui justamente pra atender essa demanda que os youtubers têm de criar conteúdo em qualquer lugar. Exatamente, porque nós estamos no banheiro. Sim, esse é um estúdio dentro de um banheiro. O arquiteto aí tá de parabéns. Já posso sujar agora? Ó, a minha tia chama Tia Rose, certo? Certo. Olha o vinho, olha o suco que ela tá pegando. Tem o da Tia Rose e tem o tinto. Tem o seu nome. Se tivesse escrito Arthur, eu tinha que clicar nesse. Vai no tinto, mereço. Comida de viagem é sinônimo de churrasco com queijo. Aí, não tem desvantagem. Não é pra filmar não, cara. É pra comer. Velho Darth Vader. Nossa, tá com sabre de luz vermelho, velho. Deve ser... Olha lá. Deve ser do mal. Certeza. E aí, Euro? E aí, o Euro chegou. Tia Rose dá tchau. Tia Rose muito tímida. A Nath também. E ela tá de chinelo. Você acha que pode gravar vídeo de chinelo? De repente, chegou o instrutor do paraglider. Ele falou, eu faço paraglider. Eu vim para assaltá-la. E o Nath falou, para quê? Ele falou, paraglider. Aqui nesse carro aqui, ele é muito seguro. Quando você bate o carro, sai um anão do painel e te abraça e fala, coitado. Mentira. Ele é arrebessado do painel e te abraça. E aí, olha. Tata, tata. O teu carro. Tata. Como é teu fígado? Como é teu fígado? Eu tô comendo fígado. Eu tô comendo fígado. Eu tô comendo fígado. Delícia. Eu tô comendo fígado. Balarote. Sua casa em primeiro lugar. Aqui eles fazem corrida de casa? Ficamos com essa piada repetida agora. Fica muito mais sem graça, assim. Fica meio plástico, né? Meio falso. Tiago, o farol tá aceso? É mó friozinho. É mó friozinho. Galera, chegamos no portal da nossa aventura. Ó, começa aqui. Estrada graciosa. Dizem que é a estrada mais bonita do Paraná, né Tiago? É. Estrada do mundo. Ele tá muito ansioso. Tô ansiosíssimo. Eu quase morri, falou, vai devagar. Que aqui é a entrada da estrada escondida. Tiago, quase entrou no esgoto ali, Tiago. Eu vi um beco bizarro, eu quase entrei lá. Olha, olha, dos próximos quilômetros. O cachorro preto. Aventuras incríveis podem acontecer. Olha só, a gente tá numa cachoeira no meio da estrada. Tô com a minha bota de aventuras, ó. Quando eu coloco essa bota, eu fico muito aventureiro. Que meia é essa, meu Deus? Tá meia de cachorrinho, ó. Que bela paisagem, não? Estamos no barco indo pra Ilha do Mel, ó. As galera tá aqui. Os coletivos ao vivo estão aqui. Muito importante, porque eu não contei pra eles, mas em janeiro afundou um barco aqui. Enfim, vou contar só na volta. Ó, tem ali o continente, que é a Pontal do Sul. E pra esse outro lado, a Ilha do Mel. É o sonho de todo gordinho. Galera, tá bem animada. Agora tá chegando. Agora sim começa a aventura. Eu tô com a bota de aventura. Eu tô de chinelo. Ai, ai, ai. A gente tá chegando perto das grutas. Olha que bonito. E aqui tem uma gruta. Vamos lá ver. Deixa eu pôr num geladinho. Hummm. Que lugar lindo. Adorei. Sujei tudo comendo geladinho de maracujá. Tudo desorda. Não, não, no chão não. Ah, uma outra graça. Todo lugar é muito bonitinho aqui, ó. Dá uma olhada. Isso aqui é um barco, hotel, tudo com tema de pirata. Qual a primeira música vendo sua cabeça? Segura o chão. Amarra o chão. Segura o chão, 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 chão. Olha, tá filmando. Ah, filmando. Lógico que eu tô de pão de geladinho de novo. Ha, ha, ha. Ah, tem um caminho bem fácil aqui, ó. Ah, que tranquilo esse caminho. Olha só. É bem pavimentado. Cansei. Galera, também. O que a gente tá filmando? Aí, galera. Vocês estão tudo animados? A gente só andou um pouquinho. A gente tava num lugar que nem dá pra ver. Concegado. É, galera. Acabou aqui a minha viagem na Ilha do Mel. Tô voltando agora de helicóptero. É isso aí. Espero que tenham gostado do monte. Concegado. Eu ia voltar de barco, mas falei assim, Ah, um barco demora demais. Você tá dormido? Sou. E a gente morrendo de vergonha delas que combinaram a roupa e vieram pra cantar. O que você fez? O que você fez? Um barco bem pinto. Tá, tá, mano. Estamos indo embora. E a Nath adora passear de barco. A E3 tá chegando. A maior feira de videogames do mundo acontece em Los Angeles. E a versão de 2018 vai ser no dia 12, 13, 14 e 15 de junho. Agora de 2018 também. E a Microsoft disse que vai ser a maior E3 da história da Microsoft. Segundo eles, é um excelente momento pra ser um jogador e pra ser parte da equipe Xbox. Eles tão trabalhando arduamente em planos super empolgantes pra E3. E vai ser a maior conferência de toda a história da Microsoft. Eles falaram que eles tão a todo vapor porque tem alguns números importantes. Um aumento de 13% dos jogadores do Xbox Live. Aumento também de 15% de vendas no Xbox One comparado ao mesmo período do ano passado. E mais de 200 jogos com melhorias lá no Xbox One X. Mas não é isso que quer saber o pessoal que tem um Xbox. Eles querem saber de novos lançamentos, novos exclusivos aí pra bater de frente com a galera do Playstation. Bom, vamos esperar então pra ver as novidades da Microsoft na E3. Que vai ser a conferência lá no dia 10 de junho de 2018. Quero só ver. Todo ano eles falam que vai ser a melhor E3. Tem uma empresa que tá pedindo o bloqueio da venda de todos os Nintendo Switch nos Estados Unidos. Olha que bizarro. A empresa chama Game Vice, uma fabricante de acessórios pra mobile. Tanto pra iPad, pra iPhone, pra celular e tudo mais. O que que eles alegaram? Que antes da Nintendo apresentar o Nintendo Switch. Ou antes da Nintendo pegar e mostrar esses Joy-Cons que se integram numa tela e formam o Nintendo Switch. Eles já tinham o registro, já tinham a patente de algo muito semelhante. Olha, isso que você tá vendo aí é o acessório da Game Vice. Que são dois Joy-Cons que você acopla no celular. Então, segundo eles, a Nintendo estaria quebrando a sua patente. Quebrando a sua marca registrada fazendo o Nintendo Switch. Imagina a treta se a Game Vice ganha, cara. Não sei o que poderia acontecer. Você pensou se a Nintendo tivesse que recolher do mercado os videogames? Ou se simplesmente parasse de vender? Seria um prejuízo bizarríssimo e muito grande. Bom, a resposta dessa investigação vai chegar em 45 dias. Então a gente vai ficar atento e certamente vamos falar pra vocês o que que deu essa treta. E não é a primeira vez que acontece isso com a Nintendo não, viu? Já aconteceram várias vezes. Tanto com o controle do Nintendo Wii U. Também no 3DS teve problema de registro, problema de patente. Mas não teve nenhum rolo da Nintendo ter que tirar algum produto do mercado por enquanto. Lembra do jogo Vampyr? Aquele que você controla um vampiro. E na real você era um médico que passou a sua vida inteira curando e tratando pessoas. E agora você tem que se alimentar dessas pessoas. E você vai decidir quem você vai salvar ou quem você vai ter que atacar pra pegar o seu sangue. Bom, o jogo tá sendo quase lançado. Vai ser lançado no dia 5 de junho pra PC, Playstation 4 e Xbox One também. Tá, eu achei com as informações e com os trailers até então. Que seria um jogo mais de escolhas, mais de decisões. E não tanto com gameplay frenético e com ação mesmo. Mas olha só, essas imagens que chegaram agora de um gameplay do jogo Vampyr mostra totalmente ao contrário. Mostra que vai ser um jogo onde a ação vai estar presente freneticamente do começo ao fim. Legal, né? Acho que vai ser uma boa mistura e um ótimo lançamento pra junho de 2018. O jogo de luta com espadas Soul Calibur 6 vai ser lançado ainda em 2018. Nós sabemos quando exatamente pra PC, Xbox One e Playstation 4. E tem várias figuras que o pessoal não conhece tanto, mas outras conhecidas que estão sendo confirmadas. E uma delas é a Taki, essa guerreira que tem essa máscara muito louca. Ela é muito mortal e é uma das preferidas do público. Então tá aí o anúncio pela Bandai Namco de mais uma lotadora conhecida do Soul Calibur 6. Eu não conheço uma pessoa na vida que joga Soul Calibur. O Street Fighter tá fazendo 30 anos e quem ganha um presente é você. É verdade. 30 anos de Street Fighter, eles estão lançando pra PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch. O Street Fighter Third Anniversary Collection. Vai chegar no dia 29 de maio, agora em 2018. E pra comemorar tudo isso, pra fazer toda uma propaganda aí, pra presentear os jogadores, eles estão soltando no canal oficial do YouTube do Street Fighter, uma coletânea de vídeos contando a história do Street Fighter. Então, nesse primeiro, que são as imagens que você tá vendo aí, ele mostra o comecinho da saga, fala até do Street Fighter 1, que é um jogo pouquíssimo conhecido pela galera. E você pode assistir tudo isso legendado lá no YouTube do Street Fighter oficial. E a galera tá empolgada pro lançamento de Red Dead Dimension 2, que vai ser lançado no dia 26 de outubro pra Playstation 4 e Xbox One. E o PC, Arthur, vai ser lançado? Quem sabe? Eles não descartaram e nem anunciaram, mas se for igual ao GTA, vai sair depois de um bom tempo, né? Acho que sai depois de dois anos pra PC. Triste. Bom, mas não é disso que a gente vai falar. Quero falar que vai ter um sistema de honra no Red Dead Dimension 2, que vai ser mais ou menos o seguinte. Se você for um malfeitor, quando você chegar na cidade, a galera vai tudo te tratar mal, o pessoal, vocês vão atirar em você, mas não espere ser bem tratado. Agora, se você for um cara honrado, um cara que comete boas ações, a população vai te fazer até um cafezinho. Olha que agradável. Então fica frio que a gente vai te mostrando. Tudo que for lançado, tudo que tiver de gameplay, tudo que tiver de trailer novo do Red Dead Dimension 2, aqui no Game Over. Fala pra mim, você tá muito ansioso pra Copa do Mundo? A galera que curte FIFA, o FIFA 18, vai ter um DLC gratuito comemorativo da Copa do Mundo. Vai chegar no dia 29 de maio de 2018. Ainda bem, né? Porque é Copa de 2018. E vai ter o quê? Todas as equipes da Copa do Mundo. São 32 equipes. Vai ter até uns bônus, como os uniformes desde o Mundial de 98 na França. E vai ter tudo relacionado à Copa do Mundo da Rússia. Você vai encontrar os uniformes oficiais, as camisas, os estádios russos também, pra você já ir entrando nessa atmosfera e poder jogar a sua Copa com seus amigos. Então a atualização vai ser gratuita pro FIFA 18, pra PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch também, no dia 29 de maio. Esse aqui é o Lightfall, um jogo que foi lançado no dia 26 de abril de 2018, pra PC e Nintendo Switch também. Ele é um jogo onde você controla um personagem que habita um mundo onde não existe mais luz. Embora pareça que tenha um pouquinho de luz no jogo, mas não, o mundo inteiro está em perfeita escuridão e você tem que resolver essa treta. Você é esse personagem pequenininho, eu acho bem legal quando tem jogos de plataforma, quando você é pequenininho e mostra a grandiosidade do cenário. E aqui a diferença do gameplay tá nos cubos que você vai criando e com isso vai permitindo que você passe de fase. Senão não seria possível não. Bom, pra quem curte plataforma, tá aí um lançamento bem interessante que é o Lightfall. Você tá sem tempo, tem um computador ruim, quer jogar um negócio diferente e quer que seja de graça, cara, tem uma opção pra você, olha só. O jogo Oni Hunter, ele é de graça, é um jogo de navegador e foi criado numa game jam, aquele evento que o pessoal cria jogos em pouco tempo e em apenas 48 horas, 4 pessoas lá na Ludum Dare Game Jam resolveram criar esse jogo de ninja onde você tem um gameplay muito tranquilo, que é o seguinte, com o botão esquerdo você pega seu ninja e para o tempo e com o botão direito você clica 5 vezes na tela e vai ser a direção onde vai passar a sua espada cortadora de outros ninjas e tem que fazer o carinha voltar pro elevador ali no seu prédio. Então você acaba com todos os caras e você passa de fase. Bem interessante, bem simplesinho e se você tiver pouco tempo, você vai curtir. Você já ouviu falar no Pelagos? É um board game brasileiro criado por 4 caras que gostam muito de board game e resolveram fazer um com temática de pirata, exploração e com navios também, com combate de navios e você vai controlar tanto humanos quanto elfos, minotauros, fadas, enfrentar várias criaturas monstruosas que vão tentar acabar com você e você vai poder encontrar também tesouros mágicos que estão espalhados pelo mundo. Vai ter um monte de batalhas, explorações, uma progressão de você montar a sua tripulação e é um jogo cheio de mecânicas bem amarradas e fluidas pra se deixar o jogo bem divertido. Uma coisa que me chamou bastante atenção é como o jogo é bem feito, como eles fizeram esse mapa que pode cada vez ser diferente com esses hexágonos e as cartas também são muito bem feitas, a parte visual do jogo é muito interessante e o financiamento coletivo dele tá terminando já pelo catarse.me barra pelagos. Você pode adquirir esse jogo nesses últimos dias de financiamento coletivo. Fala pra mim, qual que é esse jogo misterioso aí? Já viu? Já jogou? Do Playstation 1? Será? Olha só, o jogo de dinossauro é o Dino Crisis 2. Olha só, quem acertou, vamos ver o primeiro, foi o Jorge Eduardo. Parabéns, senhor Jorge Eduardo, que manja muito de videogame. É isso aí. Ó, dá uma olhada aí nesse jogo, vê se você sabe, se você souber que jogo é esse, você corre lá no nosso resumão no YouTube do Game Over e responde direto de todo mundo pra gente mostrar que você manja muito de videogame. E um abraço aí pra todo mundo que pede música aqui no Game Over. Ó, hoje eu escolhi a música do Marcos Vinicius de Padua. Falou assim, Game Over, ei, fala Arthur, beleza? Toca Yoshi, Tropical Island do Mario Party 1. Valeu, abraços, valeu. Um abraço aí pro Marcos e ele fez uma entrevista comigo lá pra Rádio Flash na semana. Muito massa. Então, essa música divertida e bonitinha tá alegrando o nosso programa de hoje. Deixou o cara ganhar só por causa da entrevista. O Igor Urshina Black falou assim, Granada de festa. Eu não gosto de festa. O Eu Quero Queijo Games falou assim, fala pro dinossauro jogar o jogo do dinossauro do navegador. Não gosto desse jogo, só aparece quando cai a internet. O Kalel Kalazani falou assim, Arthur, eu comentei no Facebook, mas não sei se vocês viram, o nome do dinossauro podia ser Meteoro, porque Meteoro foi o Game Over dos dinossauros. Bem criativo, né? Mas agora, já temos um nome pro dinossauro, ele chama Estressauro. Eu não gostei desse nome. O Tecno Mafia BR falou assim, Arthur, se uma pessoa beijar ela mesma, tanto faz, se ela mesma for do passado, futuro, ou outra dimensão, ou universo paralelo, ela seria homossexual, narcisista, ou uma pessoa esquisita. Você que é uma pessoa esquisita. O Augusto Cesar Meizor falou assim, faz gameplay com o Flipperama novo. Sim, vamos fazer gameplay no programa completo com o nosso Flipperama lá da Rasp Games. O Michael Amorim falou assim, manda um abraço pra minha noiva, Indiara Marques, que é o único canal de games que ela assiste. Um abraço aí pra Indiara. Ele falou assim, pede pra ela deixar eu usar o seu cartão de crédito pra comprar jogos lá pro Xbox. Indiara, não caia nessa não. O Felipe Silveira falou assim, maldade é tirarem no dinossauro, no jogo misterioso, no jogo misterioso dessa, no último programa foi do Dino Crisis e tinha lá uma cena de um cara atirando no dinossauro. Depois que a gente mata todo mundo no parque dos dinossauros, eles reclamam. O Michael Santos falou, granada de boi? Não existe granada de boi. O G Balista perguntou, Battlegrounds ou Fortnite? Eu prefiro Fortnite. Xbox ou Playstation? Eu prefiro Nintendinho. Mario ou Sonic? Sempre preferi o Mario. Dota 2 ou LOL? Só joguei LOL. Dota, joguei uma vez, não curti muito não. Biscoito ou bolacha? São coisas totalmente diferentes. biscoito é a parte da massa e bolacha é quando tem massa e o recheio. O Luis Player Temer falou assim, Arthur, me dá um coração porque o meu tá partido. Vai continuar partido. O Nintendista de plantão XL falou assim, cadê o dinossauro nervosinho que eu sou fã? Dinossauro nervosinho é você, seu c******. O Ivan Marcelo falou, alerta de piada ruim. Arthur, você sabe como faz pra transformar o giz numa cobra? Vamos ver. É só colocar ele dentro de um copo de água que o giz boia. O Johnny Satoshi falou assim, é você que faz a meditação do dinossauro? Não, se fosse o Arthur, minha voz seria assim, ó. O Hugo Bastos falou assim, parabéns dinossauro por ser o dinossauro mais sincero de todos os tempos. Eu nunca vi Hugo escrever sem H. Toda semana a gente mostra aqui um jogo mobile. Vamos ver então o jogo da semana? E aí, galeras, beleza? Eu vou jogar agora o Soul Knight, esse joguinho aqui, isométrico, todo em pixel art, bonitinho, e eu escolhi o Cavaleiro de Lava. Então, ó, nossa, você vai ver que negócio tá frenético. Nossa, mas já começou difícil aqui. Não vai dar nem pra explicar o que tá acontecendo. Ó, eu tenho uma arma e eu fico atirando aqui, ó. Calma, tudo sob controle. Com, aqui, manipula esquerda, eu ando, com direita eu atiro, e daí tem um especial, que eu pego duas armas por um tempo. Daí eu tenho meu amiguinho gatinho ali que me ajuda, eu não lembro como. Peguei aqui um baú e, esse jogo, ele é gerado procedualmente. Então, toda vez que você for entrar, ele vai estar um pouco diferente. Acabei de fazer esse teste, ó. Caixa de tesouro. Peguei uma lança goblin. Vamos ver se é boa essa lança. Ah, eu vou tacar de perto? Você tá de sacanagem, né? Não, eu não quero essa lança goblin. Vamos ver se é boa. Não tinha visto arma de perto ainda nesse jogo? Vamos testar essa lança goblin. Não pode ser boa. Cadê meu gatinho? Vem gatinho. Isso. Lança goblin, vamos ver. É, tem que tirar muito de perto. Vamos ver o crítico dela. pega o fogo porque eu sou o cavaleiro de lava. Nossa, ele virou uma máquina de matar. Olha isso. Mas, mesmo assim, eu prefiro a minha outra arminha. Ó. Daí é o seguinte, eu tenho uma crítica a fazer esse jogo. porque ele é muito bom, é muito bonitinho, é bem fluido, é fácil de movimentação, mas, ele, a mira é meio automática. Eu queria que fosse assim, Você tá vendo? Onde eu miro, onde eu ando, é onde ele atira. Eu queria que você atirasse, escolhesse aqui no botão direito, a direção do tiro. Então, daria pra você ir pro lado. Olha, vou contratar esse cara. Não tenho. Se eu tivesse 15 moedinhas lá em cima, eu contrataria esse cara. Eu gostaria que você pudesse andar pra um lado e tirar pro outro. Daí o jogo ia ser perfeito, cara. Mas, nada é perfeito nessa vida. Ó. Usei o especial dele. Ó, o gatinho tá batendo nele também. Não vai matar meu gatinho. Alguém me deu um stun, que eu tô bem devagar agora. Ah. Dá pra quebrar esse negócio aqui? Acho que não. Nem comi a super lava? Não, também não. Ué, ele não tinha morrido todo mundo. Coitado, o gatinho tava sozinho, enfrentando o cara ali. Vamos ver o que tem pra cá, ó. Se eu conseguisse 15 moedas, eu conseguia contratar aquele cara, mas não. Só tenho 10 moedas. Vamos pro portal, vamos ver a próxima fase. Ó, eu posso escolher uma habilidade, ó. Vamos ver. Efeitos de estátua são adicionados duas vezes. Solte uma explosão radial quando o escudo estiver pra baixo. As balas de impacto crítico podem perfurar os inimigos. Vamos perfurar os inimigos. Não tem desvantagem. Então, ó. O que é esse negócio no canto aqui? Essa máquina de refrigerante. Máquina automática? Não? Você tá louco que eu vou gastar meu dinheiro nessa máquina aqui? Eu quero contratar aliados. Ó lá. Já uso especial. Pega fogo. Atira na galera. É um jogo bem feito, né? E é gratuito pra Android OS. Pode baixar aí na boa. Chama Soul Night. Aí, aí, aí. Deve ter desviado. Ah, essas caixas aqui também quebram. Vamos quebrar essas caixas. Ver se tem dinheiro. Tô quase conseguindo 15 pra contratar alguém. Vai ter mais gente pra contratar nessas fases. Toda fase parece ter alguém. Ó, tenho 15. Vou poder contratar algum aliado. Massa. Ah, esse aqui. Mais meio que é trefe de todos. É um maguinho. Ele solta uns raios. Umas bolinhas amarelas. Mas não parece tão forte, não. Mas beleza. Tenho aliado agora. Vamos matar os caras. Quebrar essas caixinhas pra ver se tem algum item bom. Aqui não é caixinha? É sim. Coitado gatinho. Tá lá sozinho enfrentando o ciborgue. Ou louco, ou magro. Quebrou todas as caixinhas sozinho. Vai, magro. Quebra o resto. Energia? Não tô precisando de energia. Mesmo assim eu tomei tudo. É, essas caixas que não quebram. Opa, ganhei um de dinheiros, hein? Agora vai, hein? O que que é isso aqui? Comerciante? Eu tenho um de dinheiros. O que será que a gente vai comercializar? Nada, né? Crossbow custa 12. Não tenho dinheiro. É bem legal esse negócio de toda vez que você entrar o jogo ficar diferente. Porque não cai na mesmice, né? Às vezes você tá de boa. Fala, putz, já joguei esse jogo. Não, entra lá de novo. Você gostou da jogabilidade. Não tem desvantagem. Vamos pra terceira fase, hein? Último aqui que eu vou mostrar pra vocês. Os heróis totalmente. Não li tudo. Vamos lá, meus aliados. Vamos comigo. Olha, a Starryl. É Pokémon? O Starmy, né? Olha os caras ali. Mas é bem feito, cara. Tem uma jogabilidade divertida. É isso que importa. Nossa, tem um monte de moeda no chão. Ah, pega tudo. Usei meu especial. Os inimigos vão aparecendo do nada também. Eu tenho que tomar cuidado com esses espinhos no chão. Aí, concluído. A música do jogo é legal também. Que isso? Estátua de feiticeiro? Adora estátua por 15? Você tá louco. Prefiro um aliado por 15. Vamos ver se tem um aliado por aqui. Comerciante. Nossa, o que é essa arma aqui? 32 custa a arma. Não, comerciante. Não quero. Será que dá tempo de passar com o espinho? Baixar? 1, 2, 3. Vai! Meu aliado. Será que ele passa no tempo certo também? Vai, uso especial. Atira em todo mundo. Ó, dei um crítico. Tá forte aqui o negócio, hein? E as portas só abrem e depois que eu mato todo mundo. Será que tem outro aliado nessa fase? Falta alguém ainda, esse aqui. Concluído. Vamos ver se eu acho mais um aliado. Não, aqui é o fim da fase. Vamos ver o que é que tem lá em cima. Se é o fim da fase. Ixi! Achei que a fase tinha acabado, mas não. Posso continuar nela. Parece que eu tenho uma armadura boa até, né? Eu tô levando um monte de tiro no morro nunca. Tchau, Storm! Ela é forte. Uso especial de novo. Acabo com todo mundo. Pega aqui todas as caixas. Deixa eu ver se tem vale-brindos. Não. Só sobrou um carinha, né? Esse aqui. Aê! Passamos de fase. Ihuuu! É isso aí, então. Espero que vocês tenham gostado um monte desse jogo. Toda semana a gente tá fazendo aqui uma dica mobile pra vocês. E esse é o Soul Knight disponível pra Android e pra iOS. Vou pegar essa espada aqui sem ver. Aê! Um abraço e até o próximo jogo mobile! E agora sim, um top 10 de 20 jogos. É, os nossos top 10s são tudo meio malucos. Top 10 dos 20 jogos aonde o Brasil aparece. Vamos ver? Vamos então ver o top 10 dos 20 jogos aonde o Brasil aparece. Você achou que o Brasil aparecia em poucos jogos? Vamos ver. E o nosso parceiro Falcon lembrou do jogo Mario e Sonic at the Hill 2016 Olympic Games. Lançado pra Wii U e Nintendo 3DS pra comemorar os jogos olímpicos lá que aconteceram no Rio em 2016. E utilizava cenários cariocas como principal palco pra suas modalidades esportivas. Teve o Mario, Sonic, Knuckles, Luigi, Peach, entre vários outros que participavam de diversas competições. E utilizavam estádios de verdade baseados no que tinha nas Olimpíadas. Bem lembrado, Falcon. Olha só. O jogo das Olimpíadas do Rio realmente mostrou o Brasil. E não podia faltar o Blanca, nosso herói brasileiro. E o Luciano Alencastro lembrou no Street Fighter 2, lá com o aviãozinho indo direto pra selva onde estava o Blanca, preparado pra eletricutar os inimigos. Por que será que as pessoas tinham essa ideia do Brasil? O Luciano pergunta. E eu te respondo, Luciano. Na verdade, a história do Blanca é o seguinte. Estava passando um avião com o Johnny, um menininho lá em cima da selva amazônica. Daí recebeu um raio, o avião caiu, morreu todo mundo, menos o Johnny. Porque teve uma mutação lá com esse raio e ele virou um cara com poder de eletricutar. Daí, como ele era pequeno, ele foi criado por lobos e criaturas lá da selva amazônica. Então, por isso que ele tem aquela movimentação meio diferente, aquela postura meio encurvada e vários golpes que parecem de animais. E a pele verde dele se trata da clorofila que o Blanca muito teve contato. O nome Blanca é de branco porque ele era muito pálido e as pessoas olhavam e falavam, nossa, que bicho branco. E só que daí com a clorofila ele acabou ficando verde. O Juliano Bercelli lembrou que o Brasil é representado no Rainbow Six Seed pelo esquadrão do BOP, que dele fazem parte os operadores Capitão, que é Vicente Souza, e Caveira, Taina Pereira. E o mapa chamado Favela, contendo elementos da cultura brasileira. Esse conteúdo veio como uma DLC e parte do passe da temporada do ano 1 desse jogo. O Pedro Marins Costa lembrou que no jogo Call of Duty Modern Warfare 2 temos a famosa fase da favela no Rio de Janeiro. Essa fase é muito difícil, pois surgem traficantes de todos os lados e os barracos agrupados deixam o ambiente com aspecto de labirinto. Então é um pesadelo para quem é claustrofóbico. É muito triste e uma realidade que vários e vários jogos têm fases baseadas em favela. E para muitas pessoas de fora do Brasil, essa é a representação do nosso país. Mas se for pensar, para um FPS, é perfeito esse cenário, para um tiroteio que pode ter gente de todos os lados. O Luiz Carlos lembrou do jogo Shadowheart from the New World do PS2. Nela existe um personagem chamado Frank, que é um ninja brasileiro. A história dele conta que ele estava sobrevoando a América do Sul, quando o avião dele caiu, e após algum tempo caminhando na mata, ele encontra um vilarejo chamado Brasil, que era povoado por ninjas imigrantes do Japão. Daí ele conta também que lá ele aprendeu as técnicas ninja dele, e o personagem é bem comédia no fim das contas. E o jogo tem inclusive cenários, histórias e missões no vilarejo ninja do Brasil. E olha o nosso amigo Jean Caleb, de volta no Top 10, ele falou, Top 10 raiz aqui no Street Fighter V. Tem aquele lindo estágio do Rio de Janeiro, que no lugar do Cristo Redentor, tem uma taça da copa, e umas lindas sambistas dançando no meio da rua, enquanto os caras ficam lá no soco, no saduken com os amiguinhos. É, em várias versões do Street Fighter tem, sim, fases brasileiras, inclusive aqui, o personagem brasileiro, a Laura, não tem desvantagem. O Marcelo Neves lembrou do jogo Tom Clancy Hawks, que é um jogo de caças aéreos da Ubisoft, e o game tem um cenário também no Rio de Janeiro. Você voa por várias caças, pelos ares, cariocas, os aviões podem combater inimigos, e ainda contar com o apoio terrestre das unidades Ghost. E do alto, é possível você ver vários pontos importantes e bem representados lá do Rio de Janeiro, como Maracanã e outras coisas também. O Vitor Kawakita lembrou do jogo Need for Speed Nitro, do Nintendo Wii e também de 3DS. Ele falou que acha que ninguém vai lembrar desse, que tinha uma pista no Brasil com o Rio de Janeiro bem cartunizado, que a gente pode sair grafitando as paradas durante as corridas. Além disso, é uma das poucas vezes que temos uma ótima dublagem no jogo português do Brasil e em algum jogo do Nintendo Wii. O Vitor Silva disse que quase ninguém acreditou quando viu, mas o Assassin's Creed 3 tem realmente uma fase no Brasil. Ela se passa nos dias atuais, não nos dias longínquos lá, de ação do protagonista principal. E essas imagens aí se tratam de um bairro de São Paulo, onde ele tem que fazer uma de suas missões. A Ludmilla Zanetti lembrou do jogo Driver 2 do Playstation 1, que é ambientado no Rio de Janeiro. Pra quem não tinha dinheiro pra ter um GTA 3D no Playstation 2, muitos se divertiam com esse jogo. E ó, a gente pode ver ali o carro da polícia, escrito em português, escrito ali na placa certinho. E à direita, a linda praia de Copacabana, com sua calçada de mosaico. O Diego Potel falou do jogo Counter Strike 1.6 no mapa CS Rio, o qual se passa na favela do Rio de Janeiro. E esse mapa foi criado por fãs do jogo, sem pretensão nenhuma de sucesso. O mapa fez tanto sucesso que praticamente todos os lan houses brasileiros dos anos 2000 tinham esse mapa. E segundo os criadores do mapa, eles perceberam que o mapa virou viral mesmo, quando eles passaram por uma feira e um vendedor ambulante estava vendendo o CD do CS 1.6 com o mapa CS Rio na capa. O Caio Costa lembrou do FIFA Street 2 no Rio de Janeiro. Era o cenário favorito dele, você podia chutar a bola na parede pra ter um drible irado e terminar com um gol épico. Era a melhor coisa, além de poder entrar com um carrinho na canela do seu amigo, sem levar um cartão, como no FIFA normal e no Pro Evolution Soccer também. Ou fazer ele ir pro hospital, como na vida real. Puxa, Caio, essa era a melhor parte, imagina pior, hein? O Cirino Junior lembrou que no Civilization 5 e 6, o Brasil é uma das nações que podem ser escolhidas pra jogar. E são até que bons, são divertidos de se jogar, porém muito difícil. Ou vai ver que ele é ruim mesmo. Se ele não se engana, você joga com o governo de Dom Pedro II. E dá pra ver todo o cenário tropical do Brasil, e é claro que a cidade padrão é o Rio de Janeiro. O Fernando Costa Filho falou que um dos jogos que ele lembra é o Socon 2 US Navisil, lá do PS2, que nesse jogo o Brasil é frequente. Uma das missões se passa no Paraná e mostra a usina hidrelétrica de Itaipu. Basicamente, a gente tem que impedir que os terroristas explodam a usina e mandem tudo pelos ares. Cara, eu não sabia desse jogo, não sabia que mostrava Paraná em algum jogo. Qualidade. O Diego Cecil Aquino falou que no jogo Shadowrun, o jogo de RPG e fantasia científica, ele se passa também em Santos, no litoral paulista. E no ano de 2031, ele retrata uma cidade toda destruída, com comunidades e grandes edifícios. Ah, e não é só o Rio de Janeiro que tá representando o Brasil, lá e pro nosso mundão. E é claro, né, se teve o Brasil nas Olimpíadas em 2016, em 2014 também teve na Copa do Mundo. E o Cid Salles falou que aonde o Brasil aparece mais é no FIFA. Copa do Mundo 2014, é onde, claro, tinha a seleção do Brasil e o jogo inteiramente se passa aqui no Brasil. E a introdução do jogo, ó, é toda festiva verde e amarela. Eu ainda não consegui esquecer o 7x1. O José Roberto Coutinho Souza lembrou do Chaves Kart, um jogo feito no Brasil, dublado e legendado no Brasil. E ele possui não uma, mas duas fases no nosso Rio de Janeiro. Chaves, você vai acabar na boca ou não? Tem gente que não lembra, mas no Top Gear tem uma fase brasileira que passa no Rio de Janeiro, também, pra variar, o João Vitor Neves foi quem lembrou dessa corrida nostálgica de 16-bits. E o nosso parceiro Edu CSK lembrou do jogo Fear 3, jogo de FPS, de terror. E embora o Fear 3 não seja o mais arrustador, igual as outras franquias, ele tem uma cena que o jogador fica nas favelas com algumas pichações, com umas frases bem brazucas no Rio de Janeiro, em meio aos bairros da cidade, igual acontece lá no Call of Duty Modern Warfare 2. Eu tenho certeza que tem mais um monte de FPS que se passa na favela. Como que a gente não falou ainda de um jogo de corrida em Interlagos, mas o Maurício Nunes lembrou. O Gran Turismo Esporte finalmente reconheceu a grandiosidade de Interlagos, um dos melhores autódromos do Brasil. Hehehe, que saudade de ver essa McLaren do Ayrton Senna desfilar em Interlagos no domingo de manhã, hein? E aí, gostou do Top 10? Achou que faltou a gente falar aqui de algum jogo onde o Brasil aparece? Então escreve nos comentários desse nosso vídeo que dá lá nas nossas redes sociais. E se você quiser participar do próximo Top 10, entra no nosso Facebook do Game Over, que é lá que a gente coloca a enquete para o próximo Top 10. E agora é triste, é triste, mas fazer o quê? Como tudo que é bom durar pouco, o Game Over fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando a gente no YouTube, também no Facebook, no Instagram, no Twitter, todas as nossas redes sociais estão aparecendo aqui embaixo, né? Massa! E eu te encontro também aqui na TV, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, nesse mesmo universo do videogame, nesse mesmo programa, com esse mesmo apresentador, e é isso aí. Um abraço, até as reprisas também, e até a próxima. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL GAME OVER